Tá Fogo, ao menos eles metessem fogo de artifício no meio, não é? Era, mas no meio não podem. Não sei se já foi, era à meia-noite. Agora veio lá um caminhão. Agora vêm os caminhões. Ainda faltam as motas. Vocês não se preocupam porque de vez em quando há mesmo acidentes. Poneus reventados e por aí fora. Oh, filha. Este aqui vai se fudendo. Isto é um perigo andar agora aqui. Pois, mas o problema é que esses casos não têm fim. Tá bem, mas a gente se for, a gente vai por outro caminho, não por aqui. Eles estão livres, porque eu aqui não me medo. Agora sim vêm os caminhões. Pois. Olha ali, tolinho. Viz lá que aqui não é o meu passagem daí. E não se caixa de negras. Para uma vez. Olha ali, olha aí. É descanso. Olha ali, olha aqui. Vai para frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Todos. Olha o meu telemóvel mudou. Diz Olá. Olá. Olha foi desta que me está ao longo. Mas ainda tenho outra reserva. E tanta gente está a ver. Eu nunca pergunto o que é isto. O meu filho está a ver. Está a ver se está. Já qual falava que isso aconteceu? Olha, muito bem. O meu filho está a pesquisar. O meu filho está a pesquisar. O meu filho está a pesquisar... O meu filho está a pesquisar. Só vi um carro ruim Os bombeiros têm que poupar no combustível Vai, vai, vai 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 Agora quando existe mais, meu Deus Ele é o Flávio Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?